Olá que tal, sou Fátima Nomes, como sempre quero dar mais graças a meus queridos seguidores que me acompanham em todas as minhas redes sociais e hoje quero falar de um tema que considero muito importante do poder das plantas, como podemos utilizar as plantas para decoración, para trazer harmonia, prosperidade tanto em nosso hogar quanto também em nosso trabalho, oficina ou negócios. Sabendo utilizar as plantas como correspondem, vamos generar um fluxo de energia positiva, de vibración como também de proteção, seja em nosso hogar ou seja em nosso negócio ou em nossas oficinas. Então, anotem, atentos e vamos falar da ruda. A ruda é uma planta tremendamente positiva e importante tenerlas tanto em nosso hogar quanto em nossos negócios. Porque a ruda tem o poder de absorver toda a energia negativa, seja da gente, seja da envidia, seja da falta de progresso, de prosperidade em nossos negócios e em nosso hogar. A ruda, ela absorve. Quando a planta que você vê da ruda se está morrendo, não trate de recuperá-la. Deja porque ela está levando todas as energias negativas que podem estar habitando em nosso hogar e em nosso negócio. Então, eu recomendo sempre que ela tenha na entrada da casa ou do negócio, que seja em um jarro roxo ou que você põe também uma cinta roja em volta da ruda. Sempre na entrada do lugar. Vamos falar também do dólar. O dólar é uma planta que por sua característica é redonda e grossa. Estas plantas circulares como também na planta da fortuna são muito recomendadas que tenhamos dentro do lugar. Pode estar dentro do lugar como também afuera, mas é importante que tenham dentro do lugar. Por que? Porque são plantas que atraem boa energia, atraem boa fortuna e atraem prosperidade e harmonia. Porque fazem com que a energia circule. Então, é importante ter ela dentro da casa para que a energia circule e seja obviamente fluente, constante. Então, vocês não podem ter ela no living como também podem ter em algum balcão ou fora da sua casa. Outra planta importante que devemos ter seria o palo de água. O palo de água é uma planta que atrae harmonia, atrae boa sorte, atrae prosperidade. E é importante que se tu muda de casa, leve sempre contigo. Uma das coisas importantes quando você muda de casa é levar um palo de água. Muita gente pensa que é somente sendo regalada. Mas você também pode escolher porque seguramente quando você vai comprar, esta planta está esperando por ti. Já está com a energia de comunicação contigo. E vai trazer harmonia, entendimento, paz. É uma planta dirigida para justamente harmonizar as relações no lugar. E também, obviamente, como já digo, pode ter em seu negócio ou em seu trabalho. Vamos falar agora das hortências. As hortências são muito lindas, mas não são recomendadas para ter dentro do lugar. São muito bonitas e muito recomendadas para ter fora do seu lugar, em um jardim ou em um balcão. Mas não dentro da casa. Porque são plantas que atraem a soledade. São plantas recomendadas para quem quer estar só. Para quem gosta da soledade e que não gosta de estar em movimento de gente ou de circulação de pessoas. Então, é uma planta muito bonita e que fica muito bonita em seu jardim. Para decoração, para ter ela bem bonita, deve ter fora da sua casa e não dentro da casa. Outra planta que devemos também falar e que são muito importantes são, digamos, os cactos. Os cactos são plantas que nos mostram e nos fazem acordar da fortaleza da luta. São plantas muito importantes porque sobrevivem solas. Elas não precisam que esteja com regue ou que elas estejam cuidando. Elas têm a fortaleza de crescer e de sobreviver, de desenvolver solas. Elas nos fazem acordar que podemos também seguir e crescer estando só, contando com nós mesmos. Mas são plantas que devemos ter fora. Não devemos ter dentro da casa. Porque assim como elas simbolizam a força e o poder interno, também têm os pinos que nos fazem acordar dificuldades, como as rosas. Elas são muito lindas, mas muitas vezes as recebemos e lastimamos o dedo com os espinos. Então são plantas que nos lembram também que a vida tem dolores. Mas não devemos ter dentro da casa. E se você recebe rosas, deve sacar os espinos para que realmente elas representem o símbolo de beleza e alegria. Como o cactus é muito bonito e muito forte, vai trazer muitas fortalezas. Você terá fora de sua casa, em seu jardim, em seu balcão. Porque vai dar o poder de sair adelante, a autoconfiança. Mas vai eliminar as dificuldades que são os espinos que estão fora, não dentro do lugar. Outra planta importante para que tenhamos no lugar são as flores frescas. Devemos, se a pessoa faz o hábito de ter flores frescas no lugar, deve fazer o hábito de cambiar constantemente. Porque as flores frescas têm uma etapa de vida corta, não têm uma etapa de vida larga. Então, assim como traz alegria ver as flores frescas dentro do lugar ou dentro do negócio, obviamente que atrae alegria e prosperidade. Mas a energia tem que ser circulante porque ela de repente se morre e interrompe o fluxo de energia de prosperidade e harmonia. Então, as flores frescas são muito bonitas, muito importantes para atrair alegria e prosperidade. Mas devem ter a preocupação e a cautela de estar constantemente cambiando para que não genere a energia de estancamento. Bom, espero que vocês apliquem, que utilizem as plantas, o poder das plantas, que decorem com harmonia e beleza em seu lugar e sua oficina. E muita sorte para vocês. Muito bem. Obrigado. E a pensar em fuga will advogar pois Fique em fuga. Legenda Adriana Zanotto